Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que quer dizer? A gente tem como ir... Que nada. Que aquela pessoa vai dar o outro lugar. Que ela vai dar o outro lugar. As costumadas, não é? A gente não vai dar o outro lugar. Que? Nóendes, ela é 2 vezes... Acha lá, onde é? Será que ele vai dar uma coisa para eles? Siempre, você tem alguma coisa? Não, mas há muito cobrinha. Eu tenho um filho que kann. Eu tenho um filho que vai estar lá. Então, eu tenho uma mulher que não me cura, mas eu tenho um filho que eu tenho no grito. Pode ser com a minha vida. Pode ser com a minha vida. Você pode comer aqui? Você pode comer aqui? Você vai comer aqui? Você pode comer aqui? Você não vai passar a uma coisa dela. Não, não. Não vai passar a mesma coisa. Dando aqui, você não vai passar a outra coisa dela? Não, meu filho... Você não vai passar a outra coisa dela. Você está no caro? Você não vai passar a outra coisa. Volte a volta? Lysa! Moragô, como é? Estáошawa. Que você quer dizer que é a gente quer dizer? Já vai dizer isso. Você quer dizer isso. Nossa. Eu não sou muito związada com a gente. Bom dia, o que está acontecendo? Isso foi porque teremos que irá funcionar e ir para o dia mais perto. Você vai começar. Vamos lá. Então estou dirigindo ao dia da noite. Porque é muito diferente. Para o que está acontecendo aqui? Estava ali. Você estáonneceda. E aí Vou prazer E aí Aqui está o estilho para receber. Então... Vamos lá. Nós temos um estilho, então ele é um estilho de estar aqui. Certo, está aqui. Como você está aqui? Oh, está aqui. Aqui está aqui. Aqui está, aqui está aqui. Um paquete exito de câmado. Tanto de câmado? sim. Oh, câmado. É isso aí. Aqui, eu estou com ela. Aqui, eu não vou. O que você quer? Ohhhh... O que você quer? Ohhhh... O que você quer? O que você quer? Sim, eu estou falando assim que eu não estou. Isso? Sim. E aí? Ah, ok. Como que você está aqui? Não. Eu não sei o que você está com ela. Sim. Eu estou com a escrabe. Ok. É, mas eu não estou. Ok. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Sim, sim, sim. Sim, sim. Então, vamos lá. Vamos lá, assim... Coração, né? Como agora, né? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como você vai lá? O que? Aqui quem está, não vai sair. Quando você está aqui, o que você está? Eu já estou aqui. O que você está aqui? Eu estou aqui. Eu sou uma mãe... A mãe de sua mãe... A mãe de sua mãe... A mãe, ela está perto de quem está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. porque ele está no coração ... você está no coração? ok o que é? é a coração, por isso? ok é você está no coração? você está no coração? não é eu não sou eu porque eu estou falando O que você quer dizer? Sim, você quer dizer. Ok. Eu não sei se está fazendo isso. Sim. Eu não sei se está fazendo isso. É que você quer dizer isso. É isso aí. É isso aí? É isso aí. É isso aí. Nessa pergunta. Você não sabe? O que é meu amor? Você já viu um bom dia. Ok. Então, vamos lá. Oh, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, ok. Ok. Ok, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Anko. Ok. Como você está aqui? Você está com a sua vida? Sim, eu estou com a sua vida. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu sou uma coisa para a minha filha. Eu sou o que eu tenho. Eu sou um filho. Como é? Aqui você é um galinho. Como é? Alguém há um tô em casa. Foi para ficar com eles e pelo amor ou pelo amor. Eles estavam pelando. Não, é um prazer. Deixante? Você sabe? Sim. Como você está? Sim. Você tem um vaso aqui? Isso é um vaso aqui. Você tem um vaso aqui? Sim, você tem um vaso aqui. Quebra? Você tem um vaso aqui. Você tem um vaso aqui? Sim, sim. Eu estou aqui. Essa é a casa do meu trabalho. Eu estou aqui. Não tenho aqui. Você sabe como você faz isso? Sim. Eu vou te dar agora. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas você sabe que alguém precisa se sentir bem. Mas você tem que verificar? Sim, mas... Eu tenho que verificar você. Eu tenho que verificar você. Eu tenho que verificar você. Eu tenho que verificar. Eu tenho que verificar você. Sim. Você sabe? Você sabe? Você sabe que ele está aqui. É muito bom. Você pode se mostrar antes. Sim. Não é diferente. Sim. Isso é diferente. Você já percebeu que se tornou a minha vida. Sim. Você já percebeu que se tornou a minha vida. Sim. Isso é diferente. Você conhece a minha vida. Sim. Os homens todos os homens eram feitos pelo amor do mundo. E o homem falava para desculpar o amor de Deus, mas foi o homem que tomou a gente que está respondendo para a sua família. O homem se tornou na vida com a família do que a família, e a família que não falava com sua família. Isso? Você deve ter o fogo? Você deve ter um tamanho que ele está desconto. Você deve ter que ter uma imagem com a 401 e a 2ª. Você deve ter que ter uma imagem com a alas. Você pode ter um tamanho para a ala? Sim. Eu tenho que mostrar uma coisa. Ele tudo estava em casa. Ele estava aqui. Se você virar lá, ele está aqui. Você está aqui. Você está aqui em casa. Você está aqui em casa? Eu estou com medo. Você está aqui? Eu estou com medo de sair aqui. Você está aqui em casa. Sim. Não há um bom, mas não há outros. Não há outros seus filhos. Eles quando estão fazendo isso, por que eles têm sido uma matéria. Por tanto, não? Para trazer isso antes. Ok, por que eu não estou fazendo isso agora em uma segunda? Eu não acho que eu tenho tido, mas eu não consigo pagar a ordem, mas eu não me pego que eu tenho. Não acredito que eu não consigo pagar a ordem, mas eu não consigo pagar o dinheiro. Então, remember essa hora, eu não consigo pagar a ordem. Mas e ela me guisa. Mas quando eu não consigo pagar a ordem, grita-lugia não consigo pagar. e não era assim. Não era assim. A manhante de família. A manhante de família. Isso é um problema. A manhante de família. A manhante de família, a manhante de família, o homem, o homem, o homem. Ele não foi capaz de fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Então isso se sabe. Mas ele não tem. Não existe. Você quer dizer, se você tem que ver. Você vai ter um filho que está em casa. Você vai ter um filho? Você vai ter um filho? Você vai ter um filho? foi que foi eu não queria porque eu tenho que ser eu me explico para eu continuar eu não quero eu não conheço buscar é isso eu não sei eu não tenho Por que você conhece você. Por quê? Não há dito. Você pode olhar para que você não se sente. Você conhece os pais. Você conhece as desas mais grandes. Porque não há nada. Não há nada. Você quer dizer que você conhece o amor de Deus. Nós já... O que você esta? É porque eu aprendi que é isso, eu confundi. É o que você esta? O que você está contando? Quanto a pena? Eu estou contando que essa é a vida que eu possesse. Eu não sei como você é, mas eu não vou bem. Eu tenho uma vez que eu conheço o meu filho. Como você conhece ela? Eu fui a mãe que estou enviando muitos dos anos. Eu não sei. Eu sei? Eu sou que sou. Eu estou vendo aqui. Eu não sei. Eu não sei o que é que está a acontecer. Eu não estou usando poucos, o que é que é a troca? Mas por que ele me desigou, a ver o que ele estava procurando? O que ele foi vaccinar? Ele foi procurando, eu já te meti atuação para a vida. E o que ele fez? Ele disse que se disse que no cara faz isso. Ele disse que sim, ele disse que não, ele disse que não era assim. Ele disse que não era assim. O que ele disse? Ih, ih, esse ele. O que eles deu? Ele disse que não era assim? Para agora, não. Eu vou te dar conta também. Como você está aqui? Oi, senhor. Você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. Você está aqui? Eu estou aqui. Você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Agora eu estou aqui para mim. Ok. Você está aqui. O que você está aqui? O que você está aqui? Ok. Que幽ral. Aguetes tujam Bruses. Para você mesmo, vai dizer agora que um metros de colegio de hoje em beikei. Para os outros lugares. Há suas pequenas vacas? Twitter, Rar Lincoln Fale, esse tipoез дваensen kmol né? Eu estou aqui. Não estou aqui? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele tem que me pagar. Ele está aquioológica. Ele está aqui. Eu vou colocar os meus rios. Você pague a carne aqui? Fiquei, tudo bem? Eu sou a para virar a casa. Eu gostaria de fazer isso? Sim. Eu vou virar a casa. Eu acho que é que eu não estou aqui. Sim. Você vai virar para virar? Ok. Você vai virar a casa? Eu vou virar aqui. Eu vou virar a casa. Você vai virar aqui? Você vai virar aqui? Sim. É que é isso mesmo? Sim, eu já estou falando. Eu já estou falando como um caminhonista. Eu já estou falando aqui. Eu estou falando aqui. Eu vou fazer a pergunta. 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 O que é que você fez com um pai, que está na frente doião? O que é que você fez com um bígdalo? O que você faz com um pai e meu filho, foi correspondente por então. Você quer? Você quer ir a uma lua, a lua e ela, a uma lua. Mas o que vocês vão fazer com os seus filhos? Vai ser, por favor. Sim, vamos lá. Vamos lá. Ok. O que você vai fazer? Ok. Sim. Oh, é bom! Os estudos vão estudar e eles vão estudar. Eles vão estudar uma coisa. Eles vão estudar a fazer um estrangeiro e eles vão estudar. Eles vão estudar. Exatamente. Não, não. Eu vou dizer... Exatamente? Exatamente. 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 Perrecer nisso aí? Exatamente. 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 Oh, eu vou dizer o secret? Sim. Ok. Eu sou aí que eu quero ver aqui. Como é o secretário? Não, não. Olha minha mãe. Você sabe que ela é muito grande? Sim. Como você sabe? Sim, ela é baixa. Ela é uma mulher de uma ampere. E aí? Eu não sei. Você sabe que ela é baixa? Não, ela é uma mulher. Sim, sim. Você sabe que ela é baixa? Sim. Você sabe que ela é baixa? Eu não. Ok. Você sabe que ela é baixa? Estou lá na minha família? Estou lá na minha vida. Você agora? Você já entrou na minha família? Sim. A minha família? Eu tenho aqui que eu tenho aqui. 4 anos? Sim. Eu estou aqui no meu filho. Eu estou aqui no meu filho. Eu não tenho que ir para mim. Me perdoe. Você pode falar comigo? Ainda mais que você está comendo, eu lembro... Processa de classe. Você também deve estar aqui. Você pode me ouvir sobre isso. Você não consegue dizer os drones que não estão? Você também está fazendo isso. Você está fazendo isso? Eu espalho que fosse que fosse uma pressão. Você está fazendo isso? Sim, vamos lá. Vamos lá. Sim. Ok. Ok. Ok, o senhor? É isso aí. Aqui está a família dela. A família, ela é uma camadra. Ok. A família é uma camadra? Isso é uma camadra? A fibra que não fosse desvivaldo. Sim. A fibra que não fosse desvivaldo. Sim. Parte de ficha era uma pega UFC. Que é essa痛ica? Tem que ser? Sim. Você quer fazer isso? Ok. Você quer fazer isso? Sim. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Vou fazer isso, então. Ok? Isso não é. Ok. Pode ser bem. Vamos lá? Você vai? Seu tente. Isso é lindo. Ok, vamos lá? Vamos lá. Aqui? 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 Não, 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 não. Você não tem nada a desirar, não tem nada a desirar. A desirar, não tem nada a desirar. e esta a binante ele está acarar ele está aqui mas é esse ele se vê se torne ao meu alimento e você pode virar a carta nós vamos fazer Honey deles não aguenta, tem aquilo em攝ar. Ei, olha Tony, vo 뜻a muito. A história de nets e 어머 a mim? Não vai? Ô tomando de 103 anos ou de 10 anos! Então isso aí tem que ser a gente coca intensidade. Ah, carja... Qual isso tem ela dentro da minhaótica O que é queira, o nome é queira. Isso não vai ficar com dor. Não entende, não tem que não. Você não vai ficar com o nome, é meu nome. É isso aí que você não quer queira. Como a Délida, ele está com o assalto. Ele não vai acelerar a mão. Você vai acelerar a uma vez que você gostou. Você vai se buscar mais não vai acelerar? É só isso. Se você não vai acelerar, você vai acelerar. Vocês não estão a atingir? O que é isso? Eu sou a uma mulher de carrega. A mulher de carrega. É uma mulher de carrega. É tuj. Eu sou eu. Eu estou sempre falando. Eu estou falando. Eu não estou falando. Eu estou falando. Eu estou fazendo a nossa cidade. Eu estou falando. Eu estou falando. É uma coisa que você não aguenta, não basta, você perdi. Você só vai pegar aquele que mudou e fazer isso. Mas não vai tirar aquele que mudou, vai vir e vai vir. Nos homens, vão vir e força o venho. Vamos lá. E a gente gostou do mundo. Eu sinto muito bem. Eu tenho que ir para você. Eu tenho que ir para a gente. É isso. Eu estou falando sobre isso. Você é muito bom. Você não sabe? Você não sabe? Ela sai porque ela não sabe. Você não sabe. Ela é uma pessoa que está chegando. を lhe il!. Outro meu filho две puções. Mit�assem dizemos que o homem nova varsa l папuna é responsável por isso. Isso dá para extraçadas. Mas isso dando choca? П��다. D nogalei! Se fosse muito fundamentado. Do que isso chamou de fundamentação? Nu! Isso dá para friales! Saya virando de incapacidade says Tu вещи me quer fazer isso? Que é isso? Sim. Então a gente na casa. Esse Mereza ainda não viu que eu já estou fazendo essas coisas. Não tenho certeza que não tem de liria. Não tem nada. Então as pessoas morrendo. A gente vai dizer, uns cidadãos teus brinquem, tu eces, somos um novos. Você fala isso? Eu vou pôr a carrosinha? Isso é melhor a barra. É muito bom. Mas você tenha tido. Você fala que você continua com a mãe. Sim. E eu vou stopar. Isso senti-se. Nós conseguimos. Eu sei que estou aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Você sabe que você não se sentou. Sim, rapaz! Sim, rapaz! Eu tenho a palavra para o largar! Porque eu soube, mas eu tenho um nome... E já vindo... Muita cura... Eu quero que crie a moça... Ah, é? Mas eu penso que... Não acolhe, eu não sei, você não consegue. Eu tenho que ver, não sei, eu não sei... theatrofum a fãs pelos устройs? Tische atenção, sim! Olhamas! Com as mãos? Fãs da minha família! Dispar! Dormir! Agora soube. Trazar os Jedi vão estar comem... Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Simulina? Simulina? Simulina. Simulina. Ok, então. Essa é a gente. Não há razão. Eu não sei. Eu não sei. Eu falo para ele aqui. Não vai lá! Não. Eu falo para ele! Eu falo para ele. Eu falo para ele. Que pudésse irá até fazer o mesmo de ser tão trágico. Nossa, não é o meu. Quem eu não sei, pessoal já está aqui. O que é? Eu sou, como eu nas mãos... Eu posso dizer que está aqui mesmo, ainda nãoitetivo. Eu não sei, eu não sei. Eu sou que estou aqui. E o que eu estou aqui? Eu estou aqui. Porque ela ainda não conseguiu falar. Isso é isso. Eles estão atuando e vira. O que vamos lá? Tem uma das coisas que eu tenho ali. Para o que eu tenho? Então eu caniço? Eles não estão atuando? Eles estão atuando e. Eles estão atuando. E Startando por te ajudar. Vem lhe atuando para a gente. É a cara que você pudesse fazer isso. você não se sente. Você se sente. Aqui você sente que ele esteja, o seu filho, e ele esteja. Ele esteja a sua mãe. E ele esteja a sua mãe. Quando ele esteja ele esteja a sua mãe. A sua mãe, ela esteja a sua mãe. Se for a sua mãe ele esteja a sua mãe. Ele esteja a sua mãe Estou preocupado por mim. Por isso que isso se esqueceu... Este é uma coisa confusa... Eu digo que o cachorro é الكvêntico... tem que ficar errado, o povo que soa ele as salvaste. Eu sei! Dias como se表arava com ele? Si! Mas ele estava em casa nessa sombra? Não, eu estou preverto... Eu só! Nós ficamos em casa... Aqui! Respirando essa pandemia. Assim, eu sinto essa tecnologia. E a gente tem um espaço **so que sobreviva. A gente tem um espaço escutado. Mas ela não tem um espaço escutado em mim. Ela não chamou de emergência. Ela não chamou de emergência. Ela não chamou de emergência em mim mesmo. Então, ela tinha uns escutados. Mas o cara do seu filho... Que fazemos isso na sua vida. Ele não fazemos isso. Você não tem barulhura. Isso aqui é isso? Isso aqui é um filho de abacuado. Não, não. O que é isso? Isso aqui é um filho de abacuado. Isso aqui. Isso aqui é um filho de abacuado. Não, isso aqui é um filho. A minha filha é um filho de abacuado. Você não tem barulho né? Eu me lembro de ela. Também respondeu sendo uma inspiração. Eu vi de amor e do amor de Deus. Eu fui embora de Deus. Ela me deu para nós. Mas aí ela falou sobre o meu filho. E quem quer dizer isso? Ele disse. Nem é você? É a sua mulher mesmo. Quem lhe disse nunca foi. Para saber só isso. Em pronunciar ela estava me lembrado. Está a ser confuso, não é? Eu não sei. Nessa forma não descansar. Ela não fica por conta do trabalho porque ela tem contato. Nós estamos fazendo investigação da sua casa, mas ela está me preocupada de todo mundo, porque aquele ser humano em casa ou o poder de Deus. A nós estávamos fazendo a negociação. O nosso pai já está dando a salida. Chega lá de Deus? Por causa daquilo que você pode fazer. O homem, o homem, o homem está dando a salida. Vamos lá. Ok, eu tenho um pouco de conhecimento. Eu vou fazer o quarentena, para investigar isso. Eu vou fazer isso. Eu vou investigar. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu 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 vou falar sobre isso. Você tem tudo ome, mas não vai falar sobre isso. Como está esse Nós estamos dizendo que o senhor fala... Ele está alugada. Nós estamos dizendo que o senhor não vai estar... Seria o que? Vamos lá em cima? Vamos lá em cima. Vamos lá em cima, vamos lá. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima de nós. Vamos lá para nós. Por que o senhor que faz isso? Por que eu não me permito, porque não me anunciou assim. Não é que eu não era uma espécieha nova vez. Com certeza a velha era uma espécieha com a mamá. Não, não era não, nem à minha filha! Porque a mama não era de férias da minha filha, e eu não era de férias. Como você quer dizer? Você quer dizer a mamá. Isso aí só quer dizer que euandro, eu não quero dizer. Eu não vou ficar em sua vida agora. . . . . . . Não. Não fujam. Agora a gente vai pra ver aqui. Não vai acabar se gastando. Mami. Não vai ficar, vai ficar quando? Não vai ficar! Não vai ficar com a animação. Sim, sim. Não vai ficar com a animação. Sim. Não vai ficar com vocês. oi 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 Então, vamos lá. Se inscreva. 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 E... E... E...